Uma noite linda, uma noite estrelada, sete pontos de estrelas, faz a mão a engusilhada, sete pontos à esquerda, numa campaneta, uma cama cigana, chamava um movimento, com seu net de casa, ao lado da fogueira, ela leu a minha mão, e me falou, da minha vida inteira, o seu nome eu perguntei, ela me respondeu, o meu nome eu lhe dou, sou Esmeralda, a cigana do amor, o meu nome eu lhe dou, sou Esmeralda, a cigana do amor.